De criança para criança Lúcio! Episódio de hoje A Zona Aranha A Zona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e além mudou Já passou a chuva, só já vem surgindo E a Zona Aranha continua a subir Ela é corajosa, é inteligente Sobe, 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 sempre está contente A Zona Aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, só já vem surgindo E a Zona Aranha continua a descer Ela é corajosa, ela é inteligente Desce, desce, desce e sempre está contente A Zona Aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, só já vem surgindo E a Zona Aranha continua a subir Ela é corajosa, ela é inteligente Sobe, 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 sempre está contente A Zona Aranha continua a subir E a Zona Aranha continua a subir E a Zona Aranha continua a subir